Olhe ao seu redor, dê uma volta e só Pense se é verdade o que você falou pra mim Pois tudo o que eu passei não foi para sofrer Esqueço os meus desejos Olho e consigo finalmente enxergar Por onde eu vou seguir, vou dar pra conseguir Sei que dos meus sonhos não vou desistir Nada tenho a provar, há ninguém somente a mim Vale o que quiser, mas não se esqueça Meu caminho farei Você vai ver, meu caminho farei Não vá se assustar, eu vou me orgulhar Saiba que agora eu não posso mais parar Já deixei pra trás, o que não volta mais Ninguém mais consegue me segurar Não, eu sou quem eu sou Por onde eu vou seguir, vou dar pra conseguir Sei que dos meus sonhos não vou desistir Nada tenho a provar, há ninguém somente a mim Fale o que quiser, mas não se esqueça Meu caminho farei Você vai ver, meu caminho farei Se as coisas não vão bem Algo vem pra compensar Vem sim Vem sim Por onde eu vou seguir, vou lutar pra conseguir Sei que dos meus sonhos não vou desistir Nada tenho a provar, há ninguém somente a mim Fale o que quiser, mas não se esqueça Fale o que quiser, mas não se esqueça Fale o que quiser, mas não se esqueça Por onde eu vou seguir, vou lutar pra conseguir Sei que dos meus sonhos não vou desistir Nada tenho a provar, há ninguém somente a mim Fale o que quiser, mas não se esqueça Por onde eu vou seguir, vou lutar pra conseguir Dos meus sonhos, dos meus sonhos Sei que não vou desistir Nada tenho a provar, há ninguém somente a mim É o meu caminho É o meu caminho É o meu caminho É o meu caminho